Há quatro seguranças lá dentro, mas a troca de turno vai acontecer às 11 da manhã. Três vão sair para o almoço, o outro vai estar comprado, então o cofre vai ser liberado. Se eles entram e saem limpos. Isso é a América, sempre se pode fazer um acordo. Tchau, tchau.